A Lei Maria da Penha se aplica aos travestis? Sim, a resposta é afirmativa. De acordo com o STJ, no julgamento do Recurso Especial 197-7124 de São Paulo, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, que é a Lei nº 11.340, de 2006, são aplicáveis às minorias, como transexuais, transgêneros, cisgêneros e travestis em situação de violência doméstica e familiar, afastado dessa forma o aspecto meramente biológico.